Acabou de sair, Júlia, a pesquisa IPEC, a gente vai direto com o Nilson Clava para ele já dar logo o resultado da intenção de voto. Nilson, por favor. Vamos lá então, Natuza, boa noite a você, a todos que nos acompanham ao vivo aqui na Central. Vamos diretamente aos números que acabam de sair da pesquisa IPEC e aqui você já tem essa fotografia de agora que é a seguinte, o ex-presidente Lula aparece com 47% das intenções de voto, Jair Bolsonaro aparece com 31% das intenções de voto, Ciro Gomes do PDT com 7% das intenções e Simone Tebet do MDB com 5% das intenções. Como a margem de erro aqui é de dois pontos percentuais, Ciro Gomes e Simone Tebet estão tecnicamente empatados. Vamos passar da fotografia para o filme para observar a evolução dos números. Olha só, o ex-presidente Lula oscila um ponto, mais uma vez ele tem uma oscilação positiva, dessa vez um ponto positivamente, passando de 46 para 47. Bolsonaro mantém os mesmos 31%, Ciro Gomes os mesmos 7% das intenções e Simone Tebet também oscila um ponto positivamente, saindo de 4% para 5% das intenções de voto. Portanto, essa diferença entre Lula e Bolsonaro, que durante as duas primeiras pesquisas IPEC era de 12 pontos percentuais, que depois passou para 13 pontos percentuais e que na última pesquisa estava em 15 pontos percentuais, agora na Tuza, com essa última pesquisa IPEC, passa a ser uma diferença de 16 pontos percentuais entre Lula e Bolsonaro. E aí E aí E aí E aí E aí